Chá de cúrcuma, sabor de terra picante. Benefícios para que serve, como preparar. A cúrcuma ou cúrcuma longa, também conhecida como açafrão da terra, é uma planta originária do sul da Ásia, mais precisamente da Índia e do sudeste asiático. E o chá de cúrcuma é uma bebida feita a partir da raiz da planta e é utilizada já há vários séculos. Existem vários benefícios terapêuticos envolvidos, mas existem também cuidados que você precisa ter. E hoje nós vamos conversar sobre essa bebida, o chá de cúrcuma, que dizem que tem sabor de terra picante. Mas antes eu quero saber de você, de qual cidade você é. É fácil encontrar a cúrcuma aí na sua cidade? Onde é que você compra? Escreve aqui nos comentários que eu quero saber. Para quem não me conhece, eu sou doutor Francisco Zacarias, eu sou médico, eu controlei a minha ansiedade. E agora eu quero te ajudar a evoluir através do controle das suas emoções. E olha, o chá de cúrcuma contém uma substância bioativa chamada curcumina, que tem propriedades anti-inflamatórias e que acredita-se que é benéfica para o coração e também para o cérebro. Além disso, o chá de cúrcuma também é rico em potássio. É um daqueles chás do grupo dos chás ricos em potássio que eu falo sempre aqui nos meus vídeos e que tem propriedades anti-noradrenérgicas. Eu vou explicar um pouco melhor sobre isso daqui a pouco. Então vai acompanhando aí que esse vídeo está bem interessante. Além do potássio, o chá de cúrcuma também tem outros minerais essenciais, como o magnésio, o cálcio, o ferro e o manganês. Entretanto, o chá de cúrcuma é pobre em vitaminas. E olha, tanto o potássio como também o magnésio tem o efeito anti-noradrenérgico que eu expliquei. Esse efeito atua no sistema nervoso central, reduzindo as propriedades cerebrais, acalmando os nervos. E é ótimo no combate à ansiedade, à insônia. E ele também atua nos músculos, relaxando a musculatura. Então tem vários benefícios que o chá de cúrcuma pode sim ser encaixado no seu dia a dia. Cabe lembrar que os músculos estão presentes, além dos braços e das pernas, de vários órgãos do nosso corpo. Incluindo também nos nossos vasos sanguíneos, nas artérias. Existem camadas musculares em volta das artérias. E quando a gente relaxa essa musculatura, existe uma tendência de reduzir também a pressão arterial. Isso tudo é benéfico para a nossa saúde. E hoje eu vou te contar cinco benefícios do chá de cúrcuma. Mas antes, eu queria te fazer um pedido. Eu nunca te pedi nada, então eu estou te pedindo hoje. Eu queria que você compartilhasse esse vídeo com seus amigos, seus familiares, as pessoas que você ama. Porque essas informações são muito importantes, que eu vou explicar aqui hoje. Então é bom que as pessoas que você ama também tomem conhecimento. Mas agora, vamos lá para os cinco benefícios do chá de cúrcuma. E como você sabe, papel e lápis na mão aí para anotar. Mas antes, deixa eu te dar uma dica. Se você está sofrendo com sintomas de ansiedade ou se você está com dificuldade para dormir, saiba que eu também posso te ajudar. Eu já te falei que o controle da ansiedade e as boas noites de sono são pilares na promoção de saúde. Por isso, eu criei uma dinâmica para ajudar os pacientes também com relação ao sono e ansiedade. Eu utilizei toda a minha experiência tratando a ansiedade dos pacientes que necessitam emagrecer para desenvolver essa dinâmica 100% online. As consultas acontecem aí direto da sua casa. Você não precisa vir até aqui onde eu estou. Tudo é muito prático e com muita privacidade. As solicitações de exames e a prescrição das medicações, se forem o caso, vão ser realizadas através de assinatura digital e são válidas em todo o Brasil e devidamente fiscalizadas pelo Conselho Federal de Medicina. Então, eu espero que eu te ajude de alguma forma. Mas, vamos ao que interessa. E como já é tradição aqui nos meus vídeos, falando de trás para frente, o quinto benefício do chá de cúrcuma que eu vou te explicar hoje é que ele é benéfico para a saúde do coração. Olha, pessoal, é muito importante que vocês saibam que não apenas o chá de cúrcuma, mas qualquer alimento ou chá que contenha potássio na sua composição é benéfico para o sistema cardiovascular. Está previsto, inclusive, no Consenso Europeu de Hipertensão, um documento chamado Ash Guidelines, que prevê a utilização de alimentos ricos em potássio como medida de controle da hipertensão arterial, medida não medicamentosa. Isso é fantástico. Eu coloquei na minha vida os chás que são ricos em potássio, o chá de cúrcuma é um deles, e os chás que são ricos em potássio atuam bastante na nossa saúde com benefícios que são muito interessantes. E no caso da saúde cardiovascular, além de promover a redução da pressão arterial, ajuda também na regularização dos batimentos cardíacos, deixa o seu coração batendo de uma forma mais regular e prevenindo, inclusive, algumas arritmias mais suaves. Então, é uma forma que você tem de utilizar um alimento funcional que vai te ajudar com relação a essa questão da saúde cardiovascular. Principalmente, se você tem a hipertensão arterial, que é a pressão alta, vai te ajudar. Lembrando que as pessoas que têm doença renal crônica, que é aquela doença que pode levar a hemodiálise, que são acompanhadas por um nefrologista, devem informar ao seu nefrologista antes de utilizar o chá de cúrcuma, justamente por causa do potássio. Então, sempre fale antes com o seu médico sobre isso, mas é, sim, uma grande possibilidade de você mudar um hábito alimentar simples na sua vida e que vai te ajudar melhorando a sua saúde cardiovascular. E o quarto benefício do chá de cúrcuma que eu vou te explicar hoje é o controle das dores crônicas. E, olha, as dores crônicas também passam diretamente por essa questão relacionada à noradrenalina, às questões emocionais que estão envolvidas com o hipotálamo e também com o tálamo, que é o controle da dor lá no cérebro. Inclusive, muitas vezes, os médicos utilizam antidepressivos como tratamento para dor. Isso já é bem definido na literatura médica para o tratamento das mais variadas dores, como, por exemplo, as dores relacionadas à enxaqueca, dores musculares, dores na coluna. Então, o uso de medicações que se relacionam com serotonina e noradrenalina para essas alterações relacionadas à dor crônica nos pacientes já é uma realidade na medicina. E o chás que contém potássio, como é o caso do chá de cúrcuma, pode auxiliar também nesse tipo de manejo. Ajuda, por exemplo, no caso das pessoas que têm enxaqueca a combater a hiperexcitação do hipotálamo e também a vasoconstricção, que é a causa da aura nos pacientes que têm essa alteração. Ajuda também no relaxamento da musculatura. Isso pode ser interessante para as pessoas que têm, por exemplo, a fibromialgia. E também ajuda com relação ao relaxamento da musculatura lá do intestino e pode ajudar as pessoas que têm a síndrome do intestino irritável. Até pelo efeito também anti-inflamatório que o próprio chá de cúrcuma já tem através do seu composto curcumina. Então, é fantástico utilizar os chás que são ricos em potássio, como o chá de cúrcuma, no manejo de dores. Isso é bem interessante e é uma medida não medicamentosa. É uma simples mudança no seu hábito de vida. Trocar, por exemplo, o café à noite pelo chá de cúrcuma. Isso vai te ajudar bastante se você sofre com dores. E olha, continua anotando os benefícios que no final eu vou passar a receita do chá de cúrcuma. E o terceiro benefício do chá de cúrcuma que eu vou te falar hoje se relaciona com a melhora do sono. O sono é um momento complexo na nossa vida. É importante que você durma bem. Já existem estudos demonstrando que a insônia aumenta o risco de infarto, de AVC e até mesmo de câncer. A insônia também está relacionada com sobrepeso, com a obesidade, com vários problemas de saúde. E o sono não é apenas uma questão de você simplesmente fechar os olhos e descansar. Existe um mecanismo complexo que acontece durante o nosso sono. De aprofundamento do sono e aí entra no sono reparador que é o chamado sono REM e depois superficialização do nível de consciência. E aí você faz mais uma vez outro ciclo e mais outro ciclo e você tem que ter pelo menos quatro a seis ciclos como esse para você ter uma boa noite de sono. E cada ciclo demora 90 minutos e é por isso que você tem que ter de seis a nove horas de sono todas as noites. E o uso do chá de cúrcuma que contém potássio, tem o efeito antinoradrenésico, vai promover um estado chamado de descenso noturno da frequência cardíaca e da pressão arterial. Então o chá de cúrcuma vai ajudar justamente a baixar a pressão durante o sono que é uma medida de proteção cardiovascular inclusive e que vai ajudar você a entrar no sono profundo que é quando você tem um relaxamento máximo da musculatura e também dos vasos sanguíneos a queda da pressão o coração batendo devagar e existe uma grande atividade cerebral que é quando você tem os sonhos. E nesse sentido o chá de cúrcuma vai ser bem benéfico vai ser bem interessante pra você ter um sono reparador. E olha, eu venci minha insônia também eu tinha uma insônia muito forte e a gente só sabe a importância a gente só percebe na verdade a importância de uma boa noite de sono quando a gente vence a nossa insônia. Então cuide do seu sono que é uma das medidas de promoção de saúde mais impactantes que nós temos atualmente. Não é brincadeira o sono é um dos pilares da boa saúde. E o segundo benefício do chá de cúrcuma que eu vou te explicar hoje é o controle da ansiedade. E olha, eu já te falei que a ansiedade é um mundo. Existem muitos sintomas que variam inclusive de uma pessoa pra outra. Tem pessoas que ficam ansiosas e apresentam determinados sintomas outras pessoas apresentam inclusive sintomas completamente diferentes. E é por isso que muitas pessoas inclusive tem dificuldade de perceber que a ansiedade está acontecendo nelas. Eu passei 20 anos sofrendo de ansiedade sem saber que eu tinha ansiedade e eu sou médico. Imagina as pessoas que não são da área de saúde por exemplo que não tem muito contato com essas informações. Mas acontece que a ansiedade pode se apresentar através de uma alteração chamada transtorno da ansiedade que reúnem os sintomas que a gente chama também de sintomas da ansiedade cardíaca. São as palpistações os picos hipertensivos e também outros sintomas relacionados à noradrenalina como tremores pelo corpo como também alterações intestinais e as pessoas que têm por exemplo ansiedade sentem náuseas ou diarreia ou até vomitam são pessoas que têm esse transtorno da ansiedade. normalmente essas pessoas percebem que têm ansiedade e pedem ajuda e para essas pessoas que têm o transtorno da ansiedade são sintomas relacionados diretamente à noradrenalina e dessa forma utilizar o chá de cúrcuma que tem o potássio e tem também o magnésio que são minerais essenciais e que vão ajudar no controle dos efeitos da noradrenalina é bem interessante o chá de cúrcuma vai ajudar bastante nesse controle dos sintomas noradrenésicos e cabe lembrar que esses não são os únicos sintomas de ansiedade existem pessoas que têm ansiedade e ficam com insônia por exemplo a principal causa de insônia é a ansiedade existem outras pessoas que ficam sob ansiedade e começam a comprar coisas porque tem a impulsividade então existem outros sintomas relacionados mas para esses sintomas do transtorno da ansiedade que são justamente os sintomas da noradrenalina utilizar o chá de cúrcuma vai ajudar bastante e vai te ajudar talvez inclusive a reduzir a dose das suas medicações ou até de repente suspendê-las eu hoje em dia praticamente não utilizo mais medicação para ansiedade só quando minha vida destrambelha recebe uma notícia muito ruim você fica ali muito emocionado aí eu vou lá e utilizo mas é uma vez por mês uma vez a cada dois meses muito pouco justamente porque eu coloquei os chás que são ricos em potássio na minha vida e o chá de cúrcuma é um deles e o primeiro benefício que eu vou te contar hoje do chá de cúrcuma é que ele ajuda na saúde intestinal eu já te falei quando eu estava explicando sobre o relaxamento da musculatura e das dores em geral que o chá de cúrcuma pode promover o relaxamento da musculatura do intestino e dessa forma combater os sintomas intestinais relacionados a dores e existe também a síndrome do intestino irritável que é uma síndrome que tem também uma relação com questões do hipotálamo as questões relacionadas ao controle dos instintos e das emoções assim como existe na enxaqueca assim como existe também na fibromialgia existe também na síndrome do intestino irritável é impressionante o poder que nossa mente tem sobre o nosso corpo e você pode utilizar e se beneficiar do chá de cúrcuma que é rico em potássio e que vai te ajudar no controle desses sintomas além disso como eu expliquei antes a curcumina que é um composto bioativo presente no chá de cúrcuma tem benefícios também por ser anti-inflamatório existem várias plantas que tem propriedades anti-inflamatórias e que se você utilizar no seu dia a dia vai ajudar justamente também a combater os sintomas inflamatórios lá no seu intestino e agora chegou a melhor hora a hora da receita a hora mais esperada desse vídeo olha presta bem atenção que a receita do chá de cúrcuma é um pouco diferente você vai pegar duas xícaras de chá de água e vai colocar para ferver numa chaleira e aí quando estiver fervendo você reduz o fogo deixa em fogo baixo e acrescenta uma colher de chá de pó de cúrcuma ou se você preferir pode pegar um pedaço pequeno de raiz de cúrcuma ralado e aí você coloca lá no seu recipiente contendo a água fervendo e aí você mantém o fogo baixo ligado vai manter a fervura por 10 minutos e depois você desliga o fogo você coa e está pronto para você desfrutar do chá de cúrcuma que tem sabor de terra picante agora eu queria que você comentasse aqui sobre o sabor do chá de cúrcuma se você gostou se você fez aí na sua casa e comenta aqui qual foi sua experiência e se você quiser ter mais benefícios para sua saúde existem dois pontos que são fundamentais para a saúde de qualquer pessoa o primeiro deles é o emagrecimento você tem que manter o seu peso baixo manter o IMC abaixo de 27 e o segundo ponto é controlar sua ansiedade manter um sono reparador dormir bem eu já te falei isso nesse vídeo falei também em vários vídeos aqui no meu canal do youtube aliás tem centenas de vídeos sobre esses assuntos aqui para você aproveitar e eu tenho certeza que eu vou conseguir te ajudar de alguma forma eu vou deixar aqui mais dois vídeos para você assistir e se você está com sobrepeso ou se você tem dificuldades para dormir você tem que controlar o seu peso e você tem que ter um sono reparador porque essas são duas das medidas mais importantes para a promoção de saúde que nós temos atualmente que nós temos que nós temos que nós temos